Hora de acompanhar a situação da pandemia em toda a nossa macro-região. A gente começa por Ribeirão Preto, a Thaís Mantuani está ao vivo, direto do Polo Covid-19, a UPA da 13 de maio. Thaís, qual que é a movimentação por aí nesta quarta-feira? Ótima tarde pra você. Oi, André. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que assistem ao Jornal da Clube. O cenário por aqui não é diferente de todos os outros dias que a gente já vem acompanhando. Poucas pessoas buscando por atendimento e eu vou pedir pro Everton mostrar, essas pessoas que estão aqui pelo lado de fora aguardando são acompanhantes de pacientes que chegaram e já foram direcionados pro atendimento pro lado de dentro aqui do Polo Covid. Vamos então aos dados, os mais recentes. Os leitos prometidos pelo prefeito Duarte Nogueira pra essa semana chegaram. Hoje a cidade então tem 185 leitos de UTI Covid, o que deu uma aliviada na porcentagem de ocupação pra essa semana. Ontem o número ficou um pouco melhor, mas hoje a gente vê que 79,49% dos leitos de UTI já voltam a ser ocupados. Isso preocupa um pouco, André, porque a expectativa é que sexta-feira haja uma nova avaliação do Plano São Paulo, com a divulgação e tudo mais, que a gente já vem acompanhando nas últimas semanas. E esse número coloca Ribeirão Preto novamente na fase vermelha. Então há essa preocupação. Já os leitos de enfermaria estão em 65% de ocupação. É isso, né, Thaís? Vamos acompanhando. Sexta-feira tem atualização oficial. O governo tem uma coletiva também agora ao meio-dia, 45%. Deve anunciar algumas mudanças. A gente não sabe se algo muda aqui pra nossa macro-região. A gente vai acompanhando e atualizando o telespectador também. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Thaís, a prefeitura começou hoje a vacinar uma outra gama de profissionais da saúde. O que muda então e quem está sendo vacinado nesse momento? É, outros profissionais da saúde, dessa vez os profissionais autônomos da cidade. São 3.600 injeções, não, são 3.600 doses da vacina pra serem distribuídas entre profissionais que vão desde fisioterapeutas, fonodiólogos, profissionais de educação física e também farmacêuticos. Lembrando que esse pessoal tem que estar com o conselho de classe ativo. E hoje, André, logo no primeiro dia já deu um pouco de problema em um dos pontos dessa vacinação. O ponto da Zona Sul registrou aglomeração, filas, pessoas esperando no sol. Apesar da Secretaria de Saúde ter informado a nossa produção de que essa organização foi feita com senhas e também apoio da Guarda Civil Municipal. Fica aí a orientação, até o reforço para a prefeitura, para as próximas vacinações dos grupos de risco dos idosos. É isso, Thaís, com certeza. A gente já percebe que teve uma certa aglomeração hoje com esses idosos, com essas pessoas, com profissionais da saúde nas filas. E preocupa ainda mais porque vai chegar a vez dos idosos. Então já sirva de alerta para a prefeitura, porque não pode acontecer esse tipo de cena que a gente está vendo aí nesse momento. A prefeitura precisa organizar isso melhor porque idosos, dessa forma aí, não vai dar muito certo. Então realmente a prefeitura precisa se programar para aquelas próximas doses que vão chegar na hora que for vacinar os idosos com 70 a mais. A prefeitura precisa realmente organizar isso aí para evitar uma disseminação do coronavírus. A gente vai acompanhando também porque começa a vacinação dos idosos a partir da próxima semana, a partir de segunda-feira. Obrigado pelas suas informações, Thaís Mantuani.